Olá, meus queridos! Hoje é o nosso 15º dia juntos aqui neste projeto, 30 dias de oração pelo casamento. Seja mais uma vez bem-vindo a Ele. Se você está chegando aqui hoje, ô Glória, reza com a gente daqui para frente, depois você volta. Os outros vídeos estão aí gravados e sempre estarão aqui no nosso canal. Patrícia Costa reza comigo. E se você conhece pessoas que precisam desses vídeos, compartilhe com eles, para que esses vídeos, essas meditações da Palavra do Senhor, possam chegar àqueles casais que precisam dela. Hoje, nós vamos começar lendo a passagem que está em Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu gosto muito dessa passagem e ela nos diz o seguinte. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha que passagem linda que Josué nos conta aqui. E ele diz isso nos deuses do Eufrates, nos deuses dos Amorreus. Hoje eu vou dizer para você assim, olha, se você quiser servir aos deuses do mundo, aos deuses do dinheiro, aos deuses do prazer, aos deuses da traição, aos deuses daquilo que é inconstante, você pode seguir a sua vida sim. Mas eu, eu e minha família serviremos ao Senhor. E quem dera se todas as famílias, se todos os casais dissessem isso? Como disse Josué, eu e minha família serviremos ao Senhor. Nós temos que buscar servir ao Senhor, viver esse ensinamento de Deus para dentro do nosso lar. E eu vou falar para você, é fácil? Não é. Você deve ter aí muitos amigos, amigas, casais de amigos, casais de amigas, que cultivam outros valores. E que vão viver os valores dos deuses do Eufrates, dos deuses dos Amorreus no casamento deles. E talvez você olhe para eles e diga, nossa, são tão felizes. Será mesmo? Será que lá na hora que está o casal, né, a sós, será que eles são felizes mesmo? Cultivando esse tipo de valores? Porque felicidade plena, real, a gente só tem com Deus no coração. Nada desse mundo satisfaz a nossa busca pela felicidade. Apenas quando a gente realiza realmente e plenamente a vontade do Senhor na nossa vida. E nós temos aqui uma reflexão que nos diz, ele é de São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá afirmava com frequência, Ao pensar nos lares cristãos, gosto de imaginá-los luminosos e alegres, como foi o da Sagrada Família. Será que você está cultivando dentro da sua casa essa luz e essa alegria? Será que o seu esposo, quando está lá no trabalho e dá a hora dele vir embora para casa, ele pensa assim, puxa, que bom, vou para casa, porque lá eu me sinto bem, vou encontrar minha esposa, meus filhos, a gente vai comer juntos, a gente vai dividir o dia. Ai, que alegria, que bom voltar para casa, como eu me sinto bem no meu lar. Será que ele pensa assim? Ou ele pensa assim, puxa vida, acabou o expedite, vou ter que voltar para casa. Ai, lá é um ambiente tão ruim para mim, nossa, me sinto péssima quando eu vou para casa. Ah, vou passar no bar então primeiro para beber alguma coisa para depois enfrentar isso aí, porque olha, é difícil para minha casa, o ambiente lá está terrível, nossa, está terrível, é só pisadinho de casa, é só problema, é só discussão, é só gente olhando com cara feia para mim. Olha, nem dá vontade de voltar. Será que é assim? Então, São José Maria Escrivá nos ensina que nós temos que cultivar o ambiente do nosso lar, que a nossa casa deve ser aconchegante, deve ser luminosa, deve ser alegre. Você que é esposa e está aqui assistindo esse vídeo, a sua casa tem que estar limpinha, organizada, cheirosa. Que marido que não gosta de chegar em casa e sentir o cheirinho da casa limpa, sentir cheirinho de bolo assando no forno, olha que delícia, chegar e encontrar um bolinho assado, um pão, uma jantinha feita, né? Ele vai ter vontade de voltar para casa. E se você é um esposo que está aqui ouvindo esse vídeo, que alegria se você mantém a sua casa sempre em ordem, se tem uma fechadura que está quebrando, você já arruma, já pede para alguém consertar, se o chuveiro que estava queimado, você já arruma o chuveiro queimado, né? Se a casa está pintadinha, se está bonita, se está sendo mantido o jardim, se tudo está em ordem, como é bom morar nessa casa, como é bom manter a família unida dentro dela. Essa casa é iluminada, sabe? Tem lugares que a gente entra, casas que a gente entra, a gente olha assim e fala, nossa, que ambiente gostoso, como é bom estar aqui. Que a gente entra como visita na casa, se sente bem lá dentro. E tem lugares que a gente vai e que o ambiente é pesado, que o ar parece que está pesado, que você entra assim dentro da casa e você fala, nossa, que eu ia embora daqui. Então, que a gente possa cultivar esse lar alegre, leve, feliz, harmonioso, unido. Que as pessoas que entrarem no nosso lar se sintam bem lá dentro. E que a gente possa levar essa alegria para todos que são da família. Que os filhos se sintam bem em casa. Que os pais se sintam bem em casa. Que o marido e a mulher se sintam bem juntos dentro de casa. Que tudo concorra para que vá fluindo. Que seja harmonioso, que seja alegre, que seja leve. Que os filhos sintam que os pais se amam. Eu, infelizmente, já vi relato de uma filha que falava assim, eu não gosto de voltar para a minha casa. Eu dava aula no colégio. Eu escutava ela falando isso. Que ela era mais feliz no colégio. E que ela não queria voltar para casa. E a gente perguntava, por que você não quer ir para casa? Porque a minha casa é triste. Porque lá eu fico sozinha. Porque os meus pais, eles não se entendem. Eles só brinham. Eu não me sinto feliz na minha casa. Eu me sinto mais feliz aqui na escola. Isso foi numa época que eu trabalhava num colégio. Eu escutei um relato assim. Então, isso corta o coração da gente. Você ouvir um filho dizendo que não quer voltar para casa. Porque lá ele é infeliz. Ele é triste. Ele só vê briga. Só vê discussão. Quem é que gosta de morar num lugar assim? Por isso, o no que depender de você, faz a sua parte. Procura deixar o ambiente leve, feliz. Eu sei que nem todos os dias são lindos, leves, floridos. Eu sei. Tem dias que são cinzas. Mas mesmo num dia que seja cinza, que você possa pintar um arco-íris no céu. Que você possa fazer de tudo para que aquele dia cinza seja um dia mais colorido. Que você possa perdoar. Que você possa abraçar, beijar, dar carinho, ser presença. Estar juntos. Brincar, fazer cosquinha. Fazer uma comida gostosa. Tanta coisa pode ser feita para mudar o clima de uma casa. E às vezes depende apenas de mim. Então que você possa, você e o seu esposo, possam fazer de tudo para que a casa de vocês seja uma casa feliz. Oração final para todos os dias. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pelo profundo dom do sacramento do matrimônio. Obrigado pelo magnífico presente que é o meu esposo. A quem tu, perfeita providência, escolheste para mim desde toda a eternidade. Permite que eu sempre o trate como realiza. Com toda a honra, respeito e dignidade que ele merece. Ajuda-me, meu Deus, a ser desprendida no meu casamento. Para dar tudo pelo meu esposo, sem reservar nada para mim, sem esperar nada em troca. Reconhecendo e agradecendo tudo o que ele faz por mim e pela nossa família, todos os dias. Senhor, fortalece e protege o nosso casamento. Ajuda-nos a orar juntos todos os dias. Permite-nos confiar em ti, do jeito que tu mereces. Que o nosso casamento seja frutífero e aberto à tua vontade, no privilégio da procriação e cuidado da vida. Ajuda-nos a construir uma família forte, segura, amorosa, cheia de fé. Uma igreja doméstica, santíssima Virgem Maria, colocamos nosso casamento em tuas mãos. Protege a nossa família sob o teu manto. Senhor Jesus, confiamos em ti, porque sempre estás conosco e queres o melhor para nós. Dando-nos sempre o que é bom, inclusive as cruzes que permites em nossas vidas. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.